E aí galera, tudo bem? Aqui é o professor André, é um enorme prazer e vim trazer mais uma videoaula pra vocês aqui do canal André Cisp. Hoje nós vamos aprender como trocar o teclado de um notebook. Vocês vão ver como é simples, fácil e rápido fazer a troca do teclado de um notebook. O teclado do notebook também dá problema, muitas vezes ele para por completo ou alguma tecla ou outra para de responder. Muitas vezes a solução é você retirar o teclado, fazer uma limpeza completa e recolocá-lo no local. Possa ser que venha voltar a funcionar ou muitas vezes a solução é ter que fazer a sua troca. Então se algum dia o seu notebook ficar com um teclado ruim, parou totalmente ou parcialmente, eu recomendo que você utilize um teclado USB. No notebook nós temos entradas USB, coloque um teclado USB. Se o teclado USB funcionar, normalmente você já elimina problema no software, no Windows. E você sabe que realmente é o teclado do seu notebook que está com problema. E aí você tem que retirar ele para dar uma verificada ou fazer a troca, ok? Então nós vamos usar uma chave de fenda. Eu tenho uma mini chave de fenda que eu utilizo para notebooks, no caso dos portáteis, que as peças são menores, parafusos. É o seguinte, o teclado do notebook tem aqui uma trava do lado esquerdo, uma trava do lado direito e na parte superior nós temos aqui uma, duas, três, quatro travas. Aqui na parte inferior nós não temos travas, apenas um encaixe na hora de colocar ou retirar o teclado do notebook. Então o primeiro passo, com a fenda, você vai fazer o que? Você vai empurrar essa trava, tá? No caso aqui eu vou começar pela trava da esquerda, vou empurrar para a esquerda e vou tentar puxar o teclado cuidadosamente, tá? Para cima. Então vamos lá, eu vou empurrar aqui para a direita. Tem que ser bem delicadamente. Aí, esse aqui já foi. Vamos empurrar essa outra aqui para cima. E aqui já foram duas travas, tá? Vou segurar aqui o teclado para tirar aqui mais uma trava. Aí, ó, já foram... Já foram uma, duas, três, quatro travas. Tem mais uma segurando aqui. Certo? Você vai empurrar. As travas mais complicadas são as primeiras, certo? E aí pronto, tá? É só empurrar essas travas para cima e puxar o teclado para você conseguir retirar. Então, olha só, ele está muito sujo. Ou seja, eu acho que nunca foi feita uma limpeza, uma manutenção nesse teclado. E aqui tem um flat. Então, esse flat nós devemos destravar-lo. Ele tem duas travas aqui, ó. Empurra essa aqui para cima, a outra para cima e pronto. Ele já sai. E aí nós devemos limpar com o pincel anti-eletricidade estática, o teclado. Limpamos essa parte aqui também com o pincel anti-eletricidade estática. Após fazer toda a limpeza com o pincel, você pode utilizar o álcool isopropílico. O álcool isopropílico, ele não tem água e ele não conduz a eletricidade. Então, você faz a limpeza com o álcool isopropílico, certo? O teclado, essa parte aqui também, aguarda a secagem. E aí vamos colocar novamente, ó. Então, tem o flat, que está bem sujo aqui. O flat, você deve colocar... O flat, você tem que prestar atenção para não colocar ao contrário. Senão, aí não vai funcionar mesmo, certo? Então, o teclado, ele vai ser colocado nessa posição, certo? É só colocar ele aqui, pressionar para dentro e apertar as travas, tá? Coloca o flat e aperta as travas. E aí nós vamos colocar primeiro esses encaixes aqui, ó. São quatro encaixes aqui embaixo. E apertar aqui onde tem as travas, ó. Vai fazer um barulhinho. Pronto, encaixou. Então, vocês viram como é fácil retirar e ou trocar o teclado do seu notebook. Essa foi mais uma dica do canal André Cisp. Clica no gostei para ajudar o canal. Compartilha esse vídeo aí para os seus amigos do Facebook. Será de grande ajuda para eu continuar postando aqui as videoaulas. E se você quer ajudar mais ainda o canal André Cisp, o professor André, na descrição do vídeo, leia sobre a minha vaquinha. Assista o vídeo sobre a vaquinha que eu estou fazendo. Será de grande utilidade. Leia a descrição do vídeo e participe da minha vaquinha. Ok? Obrigado pela atenção de todos. Abraço. Fique com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau, tchau.